Olá meus amores, eu estou tão pertinho de vocês hoje né gente, é um vídeo meio diferente Mas é porque o vídeo de hoje tem um foco na maquiagem gente Eu vou começar a gravar um vídeo agorinha e hoje eu vim me mostrar pra vocês como que é a minha maquiagem que eu faço pra gravar os vídeos Eu fiz meio que um se arrume comigo misturado com o tutorial Eu vou estar falando quais são os produtos que eu usei, como que eu faço certinho em cada passo É meio que uma misturinha dos dois vídeos Então se você quiser saber como que eu fiz essa maquiagem, quais foram os produtos que eu usei Como que é a minha maquiagem pra gravação dos vídeos aqui no canal, é só continuar assistindo Vamos começar com o primer Esse primer gente, ele é excelente, é o melhor primer da vida Sério, o efeito que ele deixa no rosto é de pele de bebê mesmo, sabe? E ele é bom pra quem tem um rosto oleoso O meu rosto é muito oleoso, ele deixa o efeito mate muito bom mesmo no rosto E ele não é um cremezinho, ele é um gelos Eu sempre gosto de começar fazendo o olho primeiro Porque se cair alguma sombra no olho, aqui embaixo dos olhos Dá pra corrigir com a base e tudo Eu vou usar essas duas sombras da Quindice Berenice A sombra mais cara eu vou passar aqui no canto interno E vou puxando até o canto externo Ela é como se fosse um rosadinho, gente, mais perolado, sabe? E eu vou trazer na cor até o meio da minha pálpebra Eu vou fazer primeiro esse olho aqui com vocês Depois eu passo pro outro olho Agora eu vou passar a sombra marronzinha Ixi, esqueci de passar a praia pros olhos Mas tudo bem Agora eu vou passar a sombra marronzinha da Quindice Berenice também No canto externo do olho Com o pincel da Quindice Berenice de esfumar Ele é bem gordinho assim, ó Tá bem sujinho já também Eu vou passar e vou trazendo pro meio, esfumando Pode trazer o marronzinho até o meio mesmo Vocês estão percebendo que eu tô ultrapassando um pouquinho do meu côncavo Pra aparecer mais a maquiagem na hora dos vídeos Agora eu vou pegar um pouquinho mais de sombra E vou aplicar mais sombra aqui nesse cantinho E trazer mais aqui pra ver se queria um degradê Mas tudo com a mesma sombra marrom, gente Lembra uma coisa, esfuma bem a sombra pra não ficar marcado Limpa um pouquinho do pincel na mão E esfuma bem esse marrom Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado Esse aqui Vou pegar a sombra marrom de novo A mesma que eu usei pra fazer o canto externo E vou passar aqui embaixo da minha linha d'água Bom, gente, pra dar uma profundidade a mais nos olhos Eu vou passar um pouquinho de sombra preta No canto externo também Pra deixar o olho mais profundo E eu vou usar essa sombra preta Da quem disse Berenice também Ela é um preto opaco, gente Preto mate, assim, não tem nenhum brilho Eu vou passar Eu não vou subir o preto muito Eu só vou passar aqui, olha No cantinho externo mesmo Não vou exagerar também muito no preto Com a mão bem leve eu vou passando assim, ó E vou começar a esfumar ele com o marrom Mas sem subir, gente Agora com a sombra preta erolada Eu vou passar aqui em cima Um pouquinho abaixo da minha sobrancelha Só pra dar uma iluminada a mais Gente, não reparem porque minha sobrancelha está sem fazer Então tá horrível Me desculpem por isso Bom, e a sombra é essa Agora eu vou vir com o delineador, gente Fazer um gatinho Não sei como vai ficar esse gatinho Não sei se vai ficar muito puxado Eu vou fazer esse da But Que não é um delineador de canetinha É um delineador de pincel normal mesmo Porque eu prefiro Não sei se é porque eu já peguei prática Já tem anos Anos que eu uso delineador A gente passava delineador todo dia antes pra escola Então eu já tenho muita prática já Com esse tipo de delineador Porque eu já uso bastante Já passei o delineador no outro olho Agora eu vou curtir minha sobrancelha Com o Duque, não abro mão Que é esse da Contem 1 Grama Gente, esse é o melhor duro da vida Pra quem quer, assim, uma maquiagem Que cubra as imperfeições da sobrancelha, gente A posse do Duque da Contem 1 Grama Além de durar muito, assim Muito mesmo Esse é o segundo que eu tenho E dura, assim, horrores, sabe? Então vale super a pena Pagar um preço mais caro E um produto que vai durar muito E é com qualidade excelente Agora vamos pra base Eu vou usar essa da Mary Kay Que é um efeito mate E ela deixa a pele bem sequinha também Então pra quem tem pele oleosa igual a minha, gente Essa base da Mary Kay é muito boa É como se fosse um BB Cream, sabe? Então tem creme hidratante também pro rosto Tudo dentro da base mesmo Eu vou usar com esse pincel mesmo Língua de gato Porque é o pincel que eu mais uso Agora uma dica que eu dou pra vocês É uma dica que eu uso É passar o coletivo depois da base Eu já vi gente que passa antes Mas eu vejo assim Dá pra ver muito mais resultado Se você passar depois da base E eu vou usar esse mesmo de pincelzinho Porque o meu da Vult Que era de bastão acabou E eu preciso comprar ele Que tá bem estranho assim pra vocês Espalha o coletivo dando batidinha, gente Não faz assim Porque senão não vai ficar o produto Agora eu vou usar esse pó Que é o pó da Vult E eu gosto dele porque ele é um pó assim Que esconde muito, sabe? Eu vou passar com esse pincelzinho aqui mesmo Ele segura bem no rosto E logo em seguida eu vou passar Esse bronzer da Beauty Color Que eu sumi, gente Eu fiz o favor de sumir a tampinha dele Quebrou, caiu no chão E eu não sei onde eu coloquei Eu ainda não terminei o olho, tá gente? Só pra lembrar Que ainda faltam os cílios portícios E a máscara Agora vamos pro cílio, gente E eu sei que eu vou ficar muito estranha nessa parte Então eu só vou voltar pra vocês Quando eu estiver com os cílios colocados Calma aí, rap Cá estou eu de volta Com os cílios colocados já Eu demoro muito pra colocar cílios, gente Vocês não têm ideia Porque eu faço uma gambiarra toda pra colocar Por isso que nem mostrei pra vocês E eu acho que eu coloquei um pouquinho errado ele Mas enfim Eu vou usar essa máscara Que é da Avon A Super Drama Ela é muito boa, gente Porque ela deixa os cílios bem alongados mesmo Tem vezes que eu uso só ela E meus cílios ficam enormes Eu vou usar ela só pra misturar mesmo Meus cílios com os cílios portícios Gente, mas que diferença faz Os cílios portícios? Meu Deus Toda mulher com cílios portícios Fica outra pessoa Sério Aconselho é todo mundo usar Pelo menos uma vez, gente Bom, agora pra finalizar Vamos pro batom E eu vou usar esse batom Que eu tô viciada Que é a da Dylos O batom líquido Que ele é um vinho, gente Muito bonito Gente, é só eu que me borro toda Passando esse batom Eu vou ter que arrumar aqui no cantinho Porque ele ficou borrado Eu amo esse batom Amo, amo, amo Minha mãe odeia Porque fala que é muito forte Parece uma bruxa Mas eu tô viciada nele E a maquiagem foi essa, gente Então, gente Eu me esqueci De gravar o final do vídeo Então eu só tô vindo aqui Pra dar um tchau pra vocês Se você gostou desse vídeo É só curtir aí embaixo Compartilha com todo mundo Me segue em todas as redes sociais É isso Mil beijos E até o próximo Tchau, tchau